for acontecer. E quem tá envolvido aí também, quem tá ali passando por poucas e boas é a Adélia Soares. Do nada, né, bicha? Quem é a Adélia Soares? Advogada da Deolane e ex-BBB. Sim. Está ali sendo indiciada por associação criminosa. Gente, a Adélia Soares, ela me faz um post nas redes sociais de como jogar e divulgar joguinhos sem ser preso em 2024. Ela foi inteligente, né? Também. Quem não quer? Divulgar joguinhos e não ser preso em 2024. Vocês lembram que terça-feira eu vim aqui e eu falei que tava aparecendo uma série da Netflix, uma série de... Total, total, total. Gente, a cada momento tem um novo plot dessa história. Primeiro foi o plot da prisão da Adélia Soares, depois o plot da prisão da Solange, a mãe dela. Agora a sensitiva vem, mais um capítulo desse enredo, dizer que as irmãs vão ser investigadas, aparece a polícia civil de São Paulo investigando Daniela e Daiane e agora a advogada dela também está sendo alvo de uma investigação. Gente, por favor, Netflix, vamos lá o enredo. Realmente, parece uma série da Netflix, né? Mas o caso é esse, o caso é que a Adélia aí ela que ficou famosa depois que participou da edição do BBB de 2016. Isso. Né? Tá com ali 2 milhões e 200 mil seguidores, muita gente e ela fez um post recente no seu perfil anunciando que a sua consultoria pode ensinar a pessoa, o usuário, o internauta a divulgar e a sortear rifas sem ser preso em 2024. Que situação! E agora ela está sendo indiciada por jogos ilegais e associação criminosa. Exato. E mais, tá, Mai? A Adélia Soares, inclusive hoje mesmo, se eu não me engano, pela manhã ou desde ontem, a gente teve uma prisão aqui em Teresina, de um influencer que também trabalha com essa parte de apostas, né? Não falando, claro, do influencer, mas mostrando pra você que esse tipo de trabalho, atualmente, já tem até uma certa regularização. No entanto, a situação da Adélia foi uma situação um pouco mais complicada. Ela, que é inclusive muito conhecida por justamente pegar as causas dos influencers dos famosos, vem sendo iniciada, gente, por um esquema que envolve até chineses. Exatamente. A investigação tem acontecido referente a valores que, possivelmente, segundo a Polícia Civil, seriam valores utilizados para lavagem de dinheiro, no qual a Adélia estaria aí com a ligação com a empresa de apostas que veio da China. Essa empresa de apostas recrutava pessoas, que seriam pessoas, assim, chefes, pra fazer aí a lavagem de dinheiro. Segundo a Polícia Civil, haviam padrões de... tanto da Adeolane Bezerra, quanto pras irmãs, quanto também padrões da Adélia para essa empresa chinesa. Vamos aqui aos pratos limpos. Adeolane não tem nada a ver com essa prisão da Adélia. Muita gente achou que a Adélia tinha uma ligação direta, ou que a Adélia teria uma ligação direta com alguma organização criminosa que a Adélia faria parte. Não é o caso. A Adélia está sendo indiciada por outra situação, indiciada por uma possível lavagem de dinheiro referente a uma empresa chinesa de jogos ilegais que veio também aqui para o Brasil. A Adeolane e a Adélia, ambas, não sendo parte do mesmo caso, elas têm valores financeiros de entrada e saída que, segundo a Polícia Civil, caracterizariam a lavagem de dinheiro. A gente vai trazer mais informações, as investigações estão ali iniciais, pouca coisa está sendo divulgada. Então, quando a gente tiver mais fatos sobre isso, a gente vai trazer tudo pra você. nas redes sociais.